Niilismo é uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, cuja principal característica é uma visão cética radical e, sobretudo, pessimista em relação às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. É a rejeição ou ceticismo quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Surgiu como um movimento distintivo na Rússia do século XIX. Caracteriza-se pela rejeição de valores tradicionais, ceticismo em relação à verdade absoluta e descrença no propósito da vida. Keiji Nishitani, filósofo japonês da escola de Kioto, nasceu em 1900, buscando integrar filosofias ocidentais e orientais para alcançar sabedoria e iluminação. Sua inquietação central era a dúvida sobre a existência do eu, expressa como a grande dúvida no Zen. Ele via essa dúvida como o niilismo, surgindo do profundo desespero ao nos questionarmos sobre a razão de nossa existência. Aos 14 anos, Nishitani enfrentou a desesperança após a morte de seu pai e uma doença semelhante à tuberculose. Esse encontro com o nada levou a uma ansiedade existencial, questionando a própria essência e propósito da vida. Essa experiência deixou um vazio que nenhuma distração diária ou diversão podia preencher, criando um abismo existencial. Na juventude, Nishitani considerava, assim falou Zaratustra de Nietzsche como sua bíblia, e foi influenciado por Martin Heidegger, estudando com ele. Ele faleceu com 90 anos em Kioto, deixando uma extensa obra em 26 volumes, incluindo monografias e artigos. Sua biblioteca pessoal de quase mil volumes em línguas ocidentais e 4.100 em japonês foi doada à universidade onde lecionava. A questão do niilismo era central para Nishitani, considerando-a a mais urgente, pessoal e radical. Duas de suas obras importantes são A Autossuperação do Niilismo, resultado de palestras no Japão e a primeira introdução das ideias de Nietzsche ao público japonês, e Religião e Nada, uma busca por síntese entre filosofias ocidentais e orientais, destacando a prática contemplativa. Ambas as obras refletem uma mudança de ênfase no pensamento do autor. Em A Autossuperação do Niilismo, Nishitani explora a compreensão histórica do niilismo, analisando filósofos como Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, entre outros. Ele propõe uma resposta própria ao niilismo, defendendo que este deve se superar em vez de ser superado por nós. O niilismo é abordado como universal e existencial, bem como particular e histórico. Nishitani destaca a dualidade dessa concepção para compreender sua operação na realidade. O niilismo é visto como um sinal do colapso da ordem social e da decadência espiritual, gerando convulsões e transformando a existência em um questionamento diante do vazio. Nishitani destaca que o niilismo não deve ser apenas tratado como um problema externo, mas como uma experiência profunda dentro de cada indivíduo. Ele enfatiza que o niilismo é essencialmente um problema do eu, e critica a filosofia que se distancia da condição humana ao se concentrar apenas na análise conceitual. O autor explora as tentativas de Dostoyevsky e Nietzsche de lidar com o niilismo, abrindo caminhos para o enfrentamento desse fenômeno. No entanto, ele aponta que a resistência exagerada do eu ao niilismo acaba isolando-o e evitando a realidade, resultando em afundamento ainda mais profundo. Nishitani busca uma radicalização do niilismo, propondo que aceitar o niilismo como parte de si mesmo é crucial para estabelecer um relacionamento consigo mesmo e superar a falta de contato. Ele sugere que o despertar da grande dúvida é a chave para a conversão ao vazio, shunyata, a camada mais profunda do ser. Nishitani concebe o niilismo como parte da estrutura da realidade, coexistindo paradoxalmente com o ser e busca transcender o niilismo de uma maneira existencial, integrando-o ao eu em vez de resistir a ele. Em Religion and Nothingness, Nishitani aborda a questão fundamental. O que é religião? Ele estabelece um diálogo entre o budismo e o cristianismo, destacando a centralidade da noção de shunyata, vazio. Nishitani critica o cientificismo por ignorar não apenas a religião, mas também a filosofia, alertando que essa abordagem desconsidera os problemas existenciais e a condição humana. Para Nishitani, a religião não é baseada em credos, mas na negação absoluta da experiência do nada absoluto. Ele enfatiza que a religião está ligada à própria vida e é um assunto individual. A busca religiosa é essencial para compreender a religião, e ele critica a pergunta, qual é o propósito da religião para nós? Por obscurecer o caminho para a resposta, impedindo o auto-questionamento. Nishitani vê a religião como a verdadeira auto-realização da realidade, envolvendo a compreensão do niilismo como parte da existência. A realização de shunyata não é um destino, mas uma vocação, levando à visão não-dualista em que o eu se torna o mundo, e o mundo se torna o eu. Isso implica uma aceitação das coisas como são, superando as preocupações egocêntricas. Influenciado por Dogen, Nishitani praticou Zazen por mais de duas décadas, fundamentando seu pensamento na experiência vivida. Ele destaca a dificuldade ocidental de estar presente no momento presente, alienada pela busca constante de progresso. Zen é definido como estar com a existência, cumprindo deveres diários, sem a necessidade de constantemente buscar progresso. A prática contemplativa é vista como essencial para compreender a essência de Religion and Nothingness. Nishitani acredita que a filosofia é uma experiência transformadora, indo além do conhecimento proposicional para incluir conhecimento processual, perspectivo e participativo. Nishitani concebe a existência humana como composta por três campos interconectados, consciência, niilidade e vazio. A consciência representa a perspectiva de vida, onde vivemos a maior parte de nossas vidas despertas, mas muitas vezes limitados a conceitos subjetivos e representações próprias. O campo da niilidade contrastando é uma perspectiva de morte, onde enfrentamos o terror do nada e da falta de sentido, uma realidade presente desde o nascimento. Nishitani diferencia o niilismo relativo, entendido como niilidade, da visão absoluta do nada, denominada vazio. Ele destaca que Nietzsche, embora tenha se aproximado de superar o niilismo, não mergulhou profundamente o suficiente para ver o abismo. A superação do niilismo ocorre ao recuar do nada para o campo do vazio, permitindo um encontro mais íntimo com tudo o que existe. Enquanto o niilismo é o nada relativo, o vazio representa o nada absoluto, a negação que abrange toda a existência. Na abertura de Chunyata, a pessoa ultrapassa limites autoconscientes, libertando-se do egocentrismo, antropocentrismo e teocentrismo. A jornada culmina na Grande Morte, um renascimento psicológico que traz novos insights e sabedoria para enfrentar a vida. Nishitani critica a filosofia ocidental por se concentrar principalmente no campo da consciência, onde a compreensão se limita às representações subjetivas. Superar o ego é visto como transcender o sofrimento, enquanto êxtase é a capacidade de transcender a si mesmo mantendo a identidade. Nishitani enfatiza a importância de entrar em contato com as camadas mais profundas de si mesmo para evitar a alienação e experimentar a verdadeira natureza da vida. O campo do vazio possibilita romper com as aparências subjetivas e encontrar as coisas como são em si mesmas. Nishitani descreve uma transformação profunda que ocorre quando alguém compreende o eu em profunda interligação com o mundo. Essa compreensão leva a uma mudança de perspectiva, uma visão de cima, onde o indivíduo deixa de ver o mundo como algo externo a ele. O novo eu resultante não se coloca como prioritário em relação dos outros eus, passando para uma perspectiva de terceira pessoa. Ao adotar essa visão ampliada, a pessoa se afasta da visão estreita das coisas e não se percebe mais como insignificante no cosmos. Em vez disso, ela traz um significado cósmico para a sua vida, reconhecendo a interpenetração entre o cosmos e o indivíduo. A pessoa se torna um indivíduo cósmico, sem distinções externas especiais, mas cada passo é preenchido com uma força invisível de significado cósmico. Essa transformação é comparada à jornada do cavaleiro da fé de Kierkegaard, que, ao passar da finitude para o cosmos e retornar à finitude, encontra deleite em tudo o que é finito, percebendo a realidade como ela é. O indivíduo cósmico não ostenta uma aparência especial, mas cada ação é impregnada da força invisível do significado cósmico. A ideia central é resumida na frase, se você esquecer de si mesmo, você se tornará o universo. Obrigado por assistir. Deixe o seu like se gostou e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!